Aprovado o parecer do relator, deputado Efraim Filho. Quero parabenizar o deputado Efraim Filho, deputado do qual concluiu essa comissão, estando presente em todas as reuniões, audiências públicas, todos os debates aqui promovidos pela comissão, como informado no início, essa é a 13ª reunião da comissão, em seis meses, vivendo um período atípico por conta das eleições, mas vocês, deputados, sempre estiveram aqui presentes, dando coro, permitindo que as reuniões acontecessem, e nós não podemos destacar aí o papel brilhante que cada uma das bancadas, que cada um de vossas excelências, exerceram aqui dentro dessa comissão. Parabenizo cada um dos parlamentares membros da comissão, que hoje nos deram condições de poder agora buscar esse acordo ali no plenário, havendo já número regimental, para que pudéssemos aqui discutir e aprovar o parecer do nobre relator, deputado Efraim Filho. Fizemos aí 10 audiências públicas, 2 encontros regionais, foram 13 reuniões da comissão, em apenas seis meses, aqui de trabalhos da comissão. Parabéns, é uma matéria que estava há bastante tempo à casa, e agora que vai estar pronta para a votação no plenário, na próxima legislatura. Nesse momento, todos os parlamentares que queiram falar e se pronunciar... Então, uma foto para o registro, é aproveitar que o quórum está cheio aqui... O deputado Efraim, o deputado Efraim, o deputado Efraim, o relator, mas eu não poderia deixar de fazer essa denúncia aqui, presidente. O pessoal sempre foi contra qualquer privilégio, seja no parlamento ou para qualquer autoridade. Quero reafirmar aqui que nós votamos a favor, achamos que tem que reduzir mesmo essa quantidade de 55 mil e tal, mas quero denunciar que tem pessoas... Está aqui, ó, site, o antagonista, sem conhecer a posição do partido, coloca o PT e o pessoal ativou uma obstrução da PEC do Fundo. Nosso repúdio a esse site, por favor, na lista. Eu quero... Repúdio, repúdio. Eu quero o deputado aí, Eduardo. E garantia de que todos os parlamentares garantirão o seu direito ao voto e a voto. Direito ao voto e a voto. Agora eu vou tirar o... Porque eu vou tirar o... Eu quero o deputado aí, Eduardo. Sobre o deputado aí. Isso, vamos lá. Tem cá uma foto, né? Essa foto vai ser forte. Não, a cara vai ser com o lado. Vem cá, irmão. Vai, vai, entra aqui, irmão. Vai, vai, entra aí. Você vai estar aí, pô. Vem cá. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão. Vamos lá. Vem cá, irmão. Os deputados agora poderão retornar aí aos seus assentos aqui no plenário da comissão e nesse momento nós vamos abrir a palavra ao relator. Eu mando a sua... Quero fazer aí, reiterar a fala do deputado Ivan Valente. Hoje, durante as reuniões que antecederam dos trabalhos dessa comissão, o partido pessoal sempre esteve presente, registrando presença, ajudando inclusive no quórum e hoje não foi diferente, o deputado Chico Alencar foi, se não me engano, um dos primeiros parlamentares a registrar presença aqui. Então, com certeza, eu vi aqui presente o Diego Amorim, que é um dos membros aí do antagonista e vão fazer essa correção, com certeza, aí no sábio. Com a palavra, o relator da matéria e depois os parlamentares inscritos, nós vamos seguir a ordem aqui de inscrição de cada parlamentar. Deputado Efraim Filho, parabéns. Sr. Presidente Rodrigo Garcia, Srs. Deputados, Srs. Deputados, todos aqueles que acompanharam as sessões. Primeiramente, Presidente, para amenizar o seu trabalho na condução dessa comissão e ter exata noção do momento marcante que nós temos hoje, é uma decisão que representa muito mais do que a mudança da letra fria da lei, mas é uma mudança cultural, é uma mudança de um país que procura estar em sintonia com aquilo que a sociedade apontou nas urnas nesse ano, 2018. O grande desafio do país é o combate à corrupção e para combater a corrupção é preciso combater a sua irmã gêmea, é preciso combater a impunidade e, infelizmente, o foro privilegiado era um instrumento arcaico, obsoleto, presente em nossa Constituição Federal e significava uma blindagem aos atos ilícitos cometidos pelas autoridades dos três poderes, legislativo, executivo e também, inclusive, o próprio judiciário. É preciso que no Brasil a autoridade não seja sinônimo de impunidade e foi isso que conquistamos através desse relatório que a gente espera que, quando possível, seja votado em plenário, referendado pelos 308 votos que são necessários à sua aprovação em segundo turno e que venha acompanhado em um pacote de outras medidas que são necessárias para acabar com outros privilégios. A aposentadoria compulsória de magistrados e outros tantos privilégios que a sociedade já não aceita mais. coibir abusos de poder, coibir abusos de autoridade, dar essa sensação de avanço de cidadania que o fim do foro representa para a nação brasileira. É isso que a gente espera que possa acontecer. Um país que faça valer ao máximo o artigo 5º da Constituição e diz que todos devem ser iguais perante a lei. E, para isso, as autoridades devem enfrentar a justiça tal e qual um cidadão brasileiro o faz. Muito obrigado pelo apoio de todos e esse é o caminhamento relativo. Parabéns. Parabéns mais uma vez, relator deputado Efraim Filho. Nesse momento, seguindo a ordem de inscritos, deputado Fausto Pinato, ausente. Deputado Major Olímpio. Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, o Brasil está acompanhando, nesse momento, essa comissão especial. Quero dizer a satisfação de ser brasileiro, de ser parlamentar, de poder estar vivendo esse momento. E uma demonstração que o nosso país está mudando e as coisas positivas devem avançar e vão avançar. No momento que, no coramento da votação, discussão de votação, uma comissão especial de projeto de emenda constitucional, que vai acabar com o foro especial, privilegiado, que foi objeto de muita luta aqui, o presidente Diego, Efraim, todos os membros, muitas audiências públicas, fazendo interlocução com todo o segmento, ouvindo todos os parlamentares. Nós chegamos num momento em que todos os partidos, seja situação, oposição, todas as lideranças abrem mão até uma agilidade de processo de votação para que o Brasil comece a ter uma sinalização de resposta. Parabéns, parabéns a essa comissão, parabéns ao presidente Diego pela sua produção, parabéns, Efraim, parabéns ao nosso Brasil. Vamos dizer não ao foro especial, não só porque é uma coisa palatável que a população deseja, o que é necessário, passou o momento de ter salvaguarda, para que alguns possam, alguns não, talvez muitos possam, deixar de cumprir a legislação do país, tendo um manto inadequadamente protetor. E esse momento acaba sendo um marco para essa casa, que Deus abençoe a todos. Então você está acompanhando aí ao vivo a imagem da Comissão Especial da Câmara, que é a presença aqui no plenário dessa comissão e representando seu partido. Agora a PEC do Senador Alta Moutinho, que acaba com o fundo privilegiado. PEC, portanto, aprovada pelos deputados da Comissão Especial. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria só interromper o deputado Pedro, queria pedir ao deputado Fravinho, como um dos vice-presidentes, que ficasse na presidência comigo, a gentileza para o presidente. Obrigado, Pedro. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Então, para você que começou a nos assistir agora, estamos ao vivo aqui da Comissão Especial da Câmara, onde acaba de ser aprovada a PEC, Proposta de Emenda Constitucional do Senador Alvaro de Direito, que acaba com o foro privilegiado. A PEC já foi aprovada no Senado e passou para essa votação agora. E agora só depende do plenário da Câmara para uma última votação, para aí sim passar a valer, ser promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. E se assiste aí, os deputados continuam falando aqui na Comissão Especial. Então, antes de estar em Duque Número, esta comissão tem um papel relevante e reconheço o trabalho feito pelo relator, para a minha alegria, paraibano, deputado Efraim Filho, presidente desta comissão, todos os membros, e que a gente possa, de maneira mais célebre, de maneira mais rápida, entender sinais, que são muito claros, que beiram a obviedade mesmo, e que demora tanto a chegar aqui... Senador Alvaro Dias, estamos ao vivo aqui, como é que o senhor vê essa aprovação? É uma vitória da nova justiça que deseja para o país, que seremos todos iguais perante a lei. É um avanço civilizatório, parabéns a essa comissão, que fez a leitura correta das aspirações da população, retratadas especialmente nas urnas, nas últimas eleições. A mobilização foi grande da sociedade também, né? Foi fundamental e, certamente, nós temos que agradecer os militares e as redes sociais que atuaram bravamente nos últimos dias, impulsionando esse desejo da coletividade. Um desejo arraigado no inconsciente coletivo, que vai se tornando avassaladoramente, que se torna irreversível e, certamente, os que resistirem a ele serão atropelados. Por isso, os nossos cumprimentos a esta comissão especial que aprova agora e logo no início de fevereiro, certamente, aprovaremos terminativamente no plenário da Câmara dos Deputados. Então, você vê aí uma vitória da sociedade brasileira, o senador Alvarez sendo parabenizado aqui pelos parlamentares da comissão especial, o Major Olímpio, neste momento, que brigou aqui na comissão, que defendeu a aprovação do fundo que foi privilegiado. Parabenizando o senador Alvarez, vários parlamentares aí que estão aqui. Parabenizando também o ministro de Palma de Pares. Foi uma votação muito rápida, quase não houve opositores, e os deputados continuam falando aqui na comissão especial. Deputado Celso Maldana. Para você que começou a nos acompanhar agora, a comissão especial da Câmara acaba de aprovar a PEC do Senador Alvarez por unanimidade. Rotação simbólica rápida. A PEC agora só precisa passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. A última votação que eu comecei a valer e acabar foi privilegiado por mais de 55 mil autoridades. A satisfação do nosso contentamento, precisou as urnas dar um recado para todos nós aqui no Congresso e finalmente conseguimos votar aqui na comissão especial o fim desse privilégio, onde 58 mil pessoas são diferentes perante a Constituição. A Constituição diz que temos que ser todos iguais para a PEC do Senador Alvarez por unanimidade. Então, recebendo os cumprimentos aqui dos policiais e dos representantes do Paraná que vieram acompanhar aqui na comissão especial, a votação da PEC dele, que acaba com um foro privilegiado. Mais pessoas que estão tomando a visão especial, por certeza, será uma das primeiras matérias que vai se lembrar o cumprimento de entidades. Houve uma grande mobilização da sociedade, da opinião pública, para que essa PEC fosse aprovada. Várias entidades divulgaram notas. Hoje, a OAB, o presidente da OAB, divulgou nota, pedindo a aprovação da PEC. E ontem, o ex-luiz Sérgio Moura, futuro ministro da Justiça, pediu em entrevista que a PEC fosse aprovada. Então, houve uma grande mobilização nas redes sociais para que a PEC do Jálvarez Dias, que acaba com um foro, fosse aprovada. Agora, só falta uma votação no plenário da Câmara, para que essa PEC passe a valer e acabe com um foro para todas as autoridades. As autoridades passaram a ser julgadas pela Justiça em comum, justiça de primeira instância. Obrigada. Você está vendo aí a comissão? Aqui temos o nosso deputado, e faço a palavra ao deputado Chico Alencar, o deputado Alcino Carvalho, o deputado Carmo Sampaio, por favor. Senhor presidente, deputado Vossa Excelência, eu queria dizer que E essa casa vive hoje em um momento histórico. Em fevereiro, para que nós possamos investigar, logo a proposta de transformar em lei. E qual é a expectativa que você oculta com os outros senhores? No Senado foi por unanimidade, aqui foi por unanimidade. Eu creio que no plenário da Câmara será também por unanimidade. Porque este é um desejo irresistível na sociedade. E aqueles que resistirem a esse desejo serão aprovados. Ninguém deseja ser aprovado. Por essa razão, acredito numa aprovação histórica por unanimidade. Obrigado, Senador. Oi. Acabar o seu corpo, já é um concurso social muito sinal do sábado. Eu fico muito feliz em saber que esta casa ouviu e percebeu este sentimento na nação e materializou hoje a dotação desta promissão contrária ao foro privilegiado. Meus cumprimentos ao senador Álvaro Dias, que foi o autor desta PEC. E, graças a Deus, estamos dando uma resposta à altura da sociedade brasileira, acabando com o foro privilegiado. Deputado, agora seguindo a ordem, deputado Rubens Bueno, qual o deputado também sempre esteve muito presente nesta comissão e autor de um dos apensados nesta comissão, deputado Rubens Bueno, PPS Paraná. Senhor presidente, deputado Diego Garcia, senhores parlamentares, esta é uma tarefa que não é de hoje. A proposta que eu apresentei em 2012, ela acabava com o foro privilegiado de todas as autoridades. Todas. Esta PEC que está sendo aprovada, o relatório do deputado Efraim, é o que é possível fazer. Até porque o argumento dele é muito forte. O Senado aprovou esta PEC desta forma, e se nós modificarmos, vai voltar para o Senado, para a nova batalha, para poder ser votado, e se ele aceitar ou não as mudanças que fizemos aqui. Neste caso, neste caso, nós estamos exatamente aqui parabenizando o trabalho, bastante o empenho do presidente desta comissão, do relator, de todos os membros que não faltaram em nenhum momento a dar o coro necessário para aprovar este relatório do deputado Efraim. Hoje, nós temos mais de 55 mil pessoas com foro privilegiado no Brasil, que devem estar no Brasil. Mais de 55 mil privilegiados. É o país dos privilégios. Dos privilégios de salários, dos privilégios daqueles que querem trabalhar menos e ganhar mais, e começa sempre na principal autoridade. Elas deveriam dar o exemplo, e do que não o exemplo contrário. É isso que é o gesto que fica para a sociedade, lamentavelmente, das autoridades brasileiras. Isto são 44 cargos nos três poderes distintos. E, por isso, a nossa luta vai continuar para que esse foro acabe para todas as autoridades. Acho que é uma luta de todos nós. Então, senhor presidente, mesmo que fique aqui com foro privilegiado, o presidente da República, o vice-presidente, o presidente do STF, da Câmara e do Senado, nós vamos continuar com a luta para que cheguemos lá um dia e possamos dizer ao Brasil que não existe nenhuma pessoa privilegiada neste país, a começar da principal autoridade. Então, parabenizo mais uma vez a equipe, a nossa comissão que trabalhou, e o relator que fez o relatório atendendo a essa demanda urgente, como essa que está votando hoje. Parabéns a todos. Nós parabenizamos também a vossa excelência, deputado Rubens Bueno, sempre presente, autor de requerimentos e um dos autores de uma das PECs apensadas aqui nessa comissão. Nós que agradecemos a presença de vossa excelência. de vitória para quem se mobilizou pelo fim do foro privilegiado, a PEC de Alvaro Dias, aprovada na comissão especial na Câmara. A comissão aqui, hoje, nessa votação, o Gil Garcia, que fala neste momento. O deputado está representando o Parna Sul, o deputado está em outro país, representando a Cáceres, mas fez a sua manifestação do escrito, e fizeram uma grande mobilização para a aprovação dessa PEC, que agora todos comemoram, porque estamos a um passo do fim do foro. O senador Alvaro Dias veio aqui acompanhar esse dia, a história de estar dando aqui a realização falando sobre a aprovação da PEC, dizendo que foi um grande avanço civilizatório, agradecendo os manifestantes que se mobilizaram nas redes, enfim, um dia de grande vitória. Então, a gente vai encerrar aqui a nossa cobertura no Facebook do senador Alvaro Dias e a gratidão a vossa senhora, agradecendo a todos que torceram, a todos que se mobilizaram, que usaram a hashtag fim do foro privilegiado. Agora vamos comemorar, porque ainda tem mais uma batalha a ser vencida que é a aprovação, a última aprovação no plenário da Câmara dos Deputados. Obrigada pela sua audiência. grande privilégio a sua audiência.